Deus poderoso, o Deus que tudo pode fazer O controle de tudo está nas mãos de Deus Nas mãos de Deus, nas mãos de Deus Tudo está maravilhoso Saber que não é impossível pra Deus Então não duvida Confia em Deus Confia em Deus Confia em Deus Porque Ele é contigo Onde você estiver